Fala aí galera do YouTube, tranquilidade com vocês, eu me chamo Kiel Alves, estamos conhecendo aqui mais um Soi Kiel aqui no seu YouTube Bom dia, boa tarde, ótima madrugada pra todo mundo, gente, me chamo Kiel e hoje eu vou falar aqui pra vocês sobre 7 mentiras sobre a Deep Web que muita gente acredita Não sei se vocês sabem, mas a Deep Web é conhecida como a camada mais secreta e misteriosa da internet Gente, ela possui uma série de mistérios, mitos e lendas que invadem o imaginário das pessoas Deixa que a popularização da internet contudo, no entanto, muito do que se fala na Deep Web é mentira E não passa de uma história criada pra assustar você que é muito... você e eu, vai, que somos desavisados Galera, nosso vídeo de hoje tem um top 7 aqui pra gente, vamos no nosso vídeo que tá muito legal Mas deixa aqui embaixo seu like se você gosta de curiosidade e de nostalgia, esse é o canal especialmente pra você Deixa aqui embaixo seu like, se inscreve e compartilha com ao menos uma pessoa esse vídeo que já tá ajudando bastante aqui no nosso canal Eu sou o Kiel aqui no Youtube 1. Você precisa de softwares avançados para acessar a Deep Web? É muito comum ouvir, né, pessoas dizendo por aí que para acessar a Deep Web você precisa de uma série de programas e ferramentas especiais Isso, no entanto, não é verdade Nós não encorajamos ninguém a acessar essa parte da internet Mas a verdade é que você precisa de um navegador específico para acessar os sites escondidos na Deep Web Como o Thor, por exemplo 2. A rede é administrada por criminosos? Dizem que a Deep Web possui muitos sites utilizados para fins ilícitos e financiada comandada por criminosos No entanto, a maior parte dessa camada da internet é administrada por pessoas bem intencionadas Que muitas vezes utilizam a privacidade dessa camada para divulgar, por exemplo, os documentos sigilosos do governo com finalidades políticas 3. A Deep Web e a Dark Web são a mesma coisa? Muitas pessoas confundem o termo Deep e Dark Web, acreditando que se trata da mesma coisa No entanto, há uma diferença grave entre elas Entretanto, a Dark Web se refere às sites que se aproveitam do sigilo e do anonimato dessas redes para fins ilícitos E a Deep Web não necessariamente é utilizada para crimes e atividades ilegais 4. Gladiadores modernos Alguns boatos dizem que a Deep Web são feita transmissões ao vivo de indivíduo que briga até a morte Para o deleite de uma audiência sinistra Não há, entretanto, nenhuma prova concreta que isso realmente aconteça 5. Bonecas sensuais A história das bonecas sensuais humanas, suportamentos comercializados na Deep Web Surgiram com a popularização das chamadas Creepypast Histórias de terror que misturam fantasia com realidade Uma dessas diz que um médico, em algum lugar da Europa Adotava meninas menores de idade para que, em seguida, cortava seus braços e perna E transformava ela em boneca Até hoje, no entanto, não há nenhuma prova que indique que isso não passou de mais uma das engenhosas da Creepypast Que revela pela internet 6. Assassino de aluguel Outra história famosa envolvendo a Deep Web é que lá é fácil encontrar assassinos de aluguel Ou seja, pessoas que aceitam uma quantia considerável de dinheiro para matar quem você quiser A verdade é que lá é até possível encontrar alguns anúncios desse tipo na Deep Web Mas ninguém sabe se realmente é verdadeiro 7. Afinal de contas, é ilegal acessar a Deep Web? Apenas o ato de entrar na Deep Web não é considerado um crime na maioria dos países Mas, sem dúvida, aquilo que você acessa lá dentro pode envolver atividades em listas E colocar a polícia na sua cola No fim, tudo depende de você Bom, galera, se você gostou desse vídeo aqui falando top 7 de coisas sobre a Deep Web Algumas mentiras Você sabia de algumas coisas? Deixa aqui embaixo nos comentários Obrigado por estar aqui comigo aqui nesse canal Vamos junto aí rumo a 10k Sou Ikiel aqui no seu YouTube Se você não está participando do sorteio Vai no vídeo do sorteio lá Printa a tela Mostra que você está inscrito no canal Deixa a hashtag Sou IkielSorteio E envia pra mim Participe do sorteio de 50 a 150 reais Aqui no canal Sou Ikiel aqui no YouTube Valeu! Tchau, tchau! Fui!